E aí pessoal, beleza? Eduardanoi aqui de novo, muitos de vocês pediram, e eu tô continuando a série aqui, ensinando solos da minha banda sinistra e do meu trabalho instrumental Wild, e hoje eu vou fazer mais um solo da banda sinistra, da música Livre pra Seguir. Lembrando que você vai poder baixar a tablatura e o playback do trecho do solo na descrição do vídeo, e eu vou tocar em duas velocidades, na velocidade original, tentando respeitar o mais próximo da versão original possível, e vou também tocar na metade da velocidade pra facilitar você pegar um trecho ou outro que seja mais complicado. Legal? Então vamos lá, Livre pra Seguir. É isso aí! Agora vamos tocar na metade da velocidade aí, né? Colher de chá pra vocês! Música 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 É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, se gostou se inscreve no canal, dá um like, compartilha aí com teus amigos, Se você quiser ver os vídeos anteriores Vão estar na descrição E é isso aí, a gente se vê em breve Em um próximo vídeo Tchau, tchau